Cada vez mais eu tenho crido que o nosso movimento de liderança não é na execução de tarefas, é enquanto executamos tarefas, nós estamos de fato formando líderes. O reino é composto de pessoas, ele é constituído de pessoas, o reino não são tarefas. A igreja é uma comunidade, a igreja não é um local, um prédio, a igreja são as pessoas. A gente tem sido provado nisso, no reino todos nós somos líderes. Portanto, a minha função como pastor, líder de uma equipe, líder de uma igreja, sem dúvida nenhuma é formação de líderes. Mais do que execução de tarefas, mais do que realização de planejamento, é formação de líderes. Formação de líderes, porque todo cristão, na minha opinião, ele é um líder. A visão na formação de líder, ela não deve ser somente para o meu ministério. Eu desenvolvo pessoas para o reino, inclusive aqueles que estão na minha equipe. Igreja, ela funciona muitas vezes como empresa, mas ela não é, ela é igreja. Nós estamos aqui no desenvolvimento de pessoas, tornando líderes cada vez mais líderes. E se eles não forem líderes aqui, eles serão em outros lugares. Na verdade, o meu foco é no desenvolvimento futuro desses líderes. E não somente em questões de desempenhos atuais. É muito egoísmo, é muito estar ensimesmado, olhar para esse líder e dizer, você vai resolver o meu problema aqui, no que é o reino, no reino que é meu. Não, eu estou te desenvolvendo como líder. E se for aqui, joia. Se não for aqui, joia também. Que você brilhe a luz onde Deus te levar. E eu vou continuar investindo em você, porque eu quero formar líderes. Liderança à luz das escrituras é um lugar de amor. É um lugar onde o amor vai ter que fluir. É um lugar onde o amor vai ter que ser testado. É um lugar onde o amor vai ter que ser experimentado. A liderança da igreja, ela tem que ser vista e reconhecida pelo amor. Não tem outro lugar no mundo que o amor será visto se não for por intermédio da igreja. Se eu quero uma igreja que ama, aqueles a quem eu lidero diretamente, eles têm que experimentar do meu amor e da minha jornada com eles. Liderança, sem dúvida nenhuma, é um lugar onde eu me encontro pessoas que me amam e eu posso amar as pessoas. Eu acredito que a liderança é um lugar de formação de amigos, de vínculos. Onde o reino é espelhado pela vida compartilhada. Onde o reino é vivido pela vida vivida em comunidade. Onde o mesmo coração, o mesmo sentimento, a mesma fé, o mesmo amor é vivido e experimentado por nós. Porque liderar é formar amigos, não somente para a realização de uma tarefa, mas é formar amigos para uma vida toda. Amigos com quem eu vou passar a eternidade. Nós estamos à frente das lideranças seculares, porque nós entendemos, no exemplo do próprio Cristo para conosco, de que não é somente o ser uma liderança servo, que se humilha, que lava os pés, mas tudo isso é movimentado pelo amor. Eu lidero porque eu amo e eu amo liderar esse povo. Num tempo de crise, o que vai fazer diferença continua sendo o amor. Nós superamos qualquer barreira por intermédio do amor. seja distante, seja perto, o amor vence tudo, jamais acaba.